Novas regras anunciadas hoje vão incentivar o parto normal na rede privada. O objetivo é aumentar o acesso das mulheres a informações sobre parto. A servidora pública Fernanda tem dois filhos. João Guilherme, de 4 anos, nasceu de cesárea, contrariando a vontade da mãe. Com 37 semanas eu comecei a ter as contrações, fui ao hospital, fui avaliada, tinha contrações ativas e a médica que me atendeu disse que não poderia ser parto normal porque ia demorar muito tempo. E eu só vi o meu bebê mais de uma hora depois, quando ele foi amamentado. Já o parto da caçula Sofia, de 4 meses, foi normal e humanizado. A experiência foi bem diferente. Fernanda teve liberdade para se movimentar e a menina nasceu na banheira. Logo que veio ao mundo, foi acolhida pelos braços da mamãe. Então ela nasceu, ela foi direto para os meus braços. Mas achar um médico particular que fizesse parto normal não foi fácil. O que está envolvido principalmente é o número de horas que ele passa num parto normal, né? O fato de o parto normal não estar marcado, então pode acontecer à noite, de madrugada, no final de semana. Isso não é muito atrativo para os médicos hoje em dia. Segundo o Ministério da Saúde, a cesariana sem indicação médica aumenta em 120 vezes a chance de problemas respiratórios para o recém-nascido e triplica o risco de morte para a mãe. Além disso, cerca de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos infantis estão relacionados a nascimentos prematuros. Para evitar o que aconteceu no primeiro parto da Fernanda, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciaram medidas para estimular o parto normal na rede privada. Pelas novas regras, as consumidoras de planos de saúde poderão pedir informações sobre os percentuais de cirurgias cesarianas e de partos normais por estabelecimento de saúde, por médico e por operadora. Os dados devem ser disponibilizados em até 15 dias a partir da solicitação. Além disso, as empresas de planos de saúde deverão oferecer o cartão gestante, com todo o registro do pré-natal. Assim, qualquer profissional de saúde saberá os detalhes sobre a gestação, facilitando o atendimento durante o parto. As operadoras ainda deverão orientar os obstetras para que utilizem um partograma, documento onde são feitos todos os registros sobre o parto. As novas medidas passam a valer em 180 dias. Durante o anúncio das novas regras, o Ministro da Saúde, Arthur Quioro, enfatizou que a escolha da cesariana não pode sofrer pressões de natureza econômica. Não se trata de demonizar a utilização das cesarianas, mas nós não podemos aceitar como normal que 84% das mulheres que têm o seu nenê por meio de planos de saúde o façam por meio de cesarianas. Isso é uma distorção grave. Não há no mundo inteiro, nenhum país que tenha um sistema de saúde qualificado, que tenha uma oferta de partos com essa proporção de taxas cesarianas. E nós vamos enfrentar com o apoio da sociedade, empoderando as mulheres, garantindo que elas tenham informação, que elas possam fazer a escolha, mas também trabalhando junto aos prestadores, aos médicos, às operadoras de plano de saúde para enfrentar essa dificuldade que o nosso país vive hoje e que é um desafio para o nosso sistema de saúde.